Oi minha gente, a minha receita para vocês hoje é uma sobremesa com abacaxi caramelizado. Olhem que sobremesa bonita que fica, é uma sugestão agora para o dia dos pais, se quiserem fazer para o dia dos pais, todo mundo gosta dessa sobremesa, tem o abacaxi caramelizado no fundo, um creme com leite condensado e este merengue. Olhem que delícia que fica este doce. Então agora eu vou mostrar para vocês como que se faz. Para fazer este abacaxi caramelizado, eu vou usar meia xícara de açúcar, não precisa mais do que meia xícara para um abacaxi, porque senão vai ficar muito doce depois no final da sobremesa. Então agora eu vou deixar este açúcar ficar assim caramelizado. Agora que o açúcar já está assim caramelizado, eu vou colocar o abacaxi. Eu tenho aqui um abacaxi, cortadinho assim em cubos, não muito pequenininhos, nem muito grande assim e médio. Cortei ele todo em cubos, não vou colocar nada de água. Vou colocar este abacaxi aqui agora para cozinhar um pouco junto com este açúcar. O próprio líquido do abacaxi vai cozinhar, não precisa colocar água. E a gente também não precisa cozinhar o abacaxi assim para ficar bem desmanchadinho, porque abacaxi até cru ele é bom. Então ele não precisa ficar desmanchando. Olha gente, eu não coloquei nada de água e tem bastante líquido aqui, próprio líquido do abacaxi. Agora eu só vou deixar enxugar este líquido e está pronto. Agora que o abacaxi já está pronto, ele está praticamente seco, eu vou fazer a outra parte da receita. agora que eu tenho uma lata de leite condensado, eu vou colocar aqui meia caixinha de creme de leite. Eu desliguei o fogo, eu vou fazer este processo com o fogo desligado. Agora eu vou colocar três gemas, vou passar na peneirinha, tem que furar as gemas senão elas não saem. Agora eu vou misturar bem antes de ligar o fogo. Quando estiver bem misturado, daí eu vou ligar o fogo, vou continuar mexendo até ele ficar cozido. Este recheio também serve para rechear bolo, qualquer tipo de bolo. Como é um recheio, ele não precisa ficar soltando totalmente do fundo da panela, tá gente? Não é para fazer docinho e para enrolar na mão. É para recheio. Então, ele já está no ponto, porque depois que esfria, ele fica mais firmezinho. Agora é só montar a sobremesa. Então, agora eu vou montar a minha sobremesa. Vou colocar o abacaxi no fundo do refratário. A gente ajeita o abacaxi para ficar parelho. Agora eu vou colocar aqui em cima este creme de leite condensado. A gente põe enquanto ele ainda está quente, porque daí ele está assim macio ainda. Também tem que colocar por todo o prato. Agora que eu já espalhei o creme por todo o prato, as três gemas que eu usei aqui, e sobraram três claras. Então, essas claras agora, eu vou bater clara e neve, vou colocar uma xícara de açúcar e vou fazer um merengue para colocar aqui em cima. Agora que o merengue já está pronto, está assim bem firme, eu vou colocar em cima do creme. Agora tem que ser um trabalho bem delicado, porque o creme ainda não está bem firme. Então, eu quero espalhar por todo esse... em cima do recheio esse creme. Agora que eu já coloquei uma parte do merengue aqui, eu ainda tenho um restante de merengue aqui no meu bol. Eu vou colocar por cima, aqui eu espalhei para ficar mais ou menos esparelho. E eu gosto que fique assim bem esparelho mesmo depois por cima. Por isso que agora eu vou colocar esse restante aqui por cima e vou deixar assim bem esparelho mesmo. Que eu acho bonito assim. O forno já está quente. Eu vou deixar o forno em 200 graus, porque eu só quero assim ó, que dore o merengue. Eu não quero que ele fique o merengue cozido e seco. Só quero que ele fique douradinho. Então, eu já vou colocar no forno com o dourador ligado. Porque é só isso que eu quero no forno. Então, essa foi a minha receita para vocês de hoje. Se vocês gostarem, deixem seu like. Um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus. Gente, quem não vai gostar de uma sobremesa dessa? Ela é super deliciosa, muito boa mesmo. Tchau. 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 Tchau.